Música Vem fazendo esse encerramento, põe a mão no teu coração E agradeça a Deus pelo dia de hoje Porque você está aqui e se alegrou nele Porque não precisou de nenhum outro motivo pra você estar aqui Só por ele Então agradeça a Deus, agradeça a Deus por tudo E vai consagrando também o teu caminho de volta pra casa O nosso caminho de volta pra casa Consagra a Deus, consagra a Nossa Senhora de Fatma E fecha os teus olhos e canta com a gente Música Que atrai meu coração Que faz meus pés chegarem sempre à direção Se ali eu estou, me pego, me derramo em adoração Na sala do trono Música 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 E já não importa o que é o que eu cheguei Eu vou seguir nesse dia me chamando Só um instantinho Vem cá Everton, vem cá Rafael Vem aqui, meu amigo Ítalo Chega minha amiga também, Erika Chega, viu? Vem cá, Berg Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Juntos somos irmãos Juntos somos um só Juntos representamos aquele Que tudo pode e tudo alcança E todos não somos sem ele E todos somos com ele Nós somos uma família A vida celeste é uma família E estamos tendo mais uma junção de uma família Everton, nosso tecladista Larissa, que agora dia 30 estão oficializando sua cerimônia De casamento Unindo sem santo matrimônio E o bebezinho deles que vem por aí E juntos proclamemos que Jesus tudo pode E que nós devemos fazer assim Eu vou E quem me impedirá Se ao meu lado está O autor da minha fé Eu vou A força ele me dá Coragem pra enfrentar o que vier Lega a sua mão Eu vou E crendo levarei A salvação aos meus A minha família E já não importa O grau a que eu cheguei Eu vou Eu vou Eu vou Decididamente Amado Ave Maria, cheia de graça Amém? Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe A paróquia, a santuária Nossa Senhora de Cristo